Fala aí. É o seguinte, vamos começar muito bem com a Alice DJ, com o Will Ever, com os vocaizinhos aí, tem um, eu coloquei uma capelinha do JZP só pra você lembrar. Ó. Você lembra de Gay Luz? Muito legal. Você vai conferir dentre essas, muitas outras você vai conferir agora. É o Metromix conversando com o DJ Tom Hopkins, vamos dançar. Tchau. Notromix. Tchau. Will I ever fall in love? And if I do, will they be with you? Will I ever fall in love? And will you be the one for me? Will I ever fall in love? And if I do, will they be with you? Will I ever fall in love? And will you be the one for me? Na 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 wait? Oh. Na 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 wait? Oh. Na 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 wait? Oh. I guess it's all in my head that I will be alone instead. Dreaming of the night with you and all the things that we will do. Will I ever fall in love? And if I do, will it be with you? Will I ever fall in love? And will you be the one for me? Will I ever fall in love? And if I do, will it be with you? Will I ever fall in love? And will you be the one for me? La 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 Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Flores! METROMY 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 Obrigado.